Olá, eu sou a Etilaine, estou aqui com o diretor artístico aqui do Cantagalo, que também é coordenador, que é o Marcelinho. Vamos saber com ele um pouquinho do que a Coca-Cola traz a importância hoje. Eu acho o seguinte, a Coca-Cola tem uma tradição de muito tempo já patrocinar teatro, se envolver em prêmios de teatro e tem uma responsabilidade social, eu acredito nisso. Eles podem nos ajudar muito, como outros grandes empresários, outras grandes empresas podem ajudar nesse trabalho da construção desse circo, do circo social que está se transformando agora em circo profissional. Obrigado, aprovada! Will, qual a importância da visita da Coca-Cola aqui hoje? Bom, sempre o patrocínio é bem-vindo para a companhia, para dar até um ânimo para o pessoal. E o patrocínio da Coca-Cola só vai fortalecer esse nosso pensamento, esse nosso pensamento positivo, para que esse espetáculo possa acontecer. O que você montou, o que você criou para hoje? O que a gente está estabelecendo aqui é uma estética completamente, genuinamente brasileira, usando música brasileira, usando as nossas raízes, usando a nossa cor, a nossa mistura, a nossa miscigenação, para fazer esse circo diferenciado. O que a gente está estabelecendo é a estética do Afrocirco, própria, absolutamente própria. É... FIgão, como é se apresentar para pessoas de uma empresa tão importante como a Coca-Cola? É, na verdade, a gente, cada vez que vem um visitante, um parceiro nosso, a gente tem uma reação diferente, porque a gente nunca sabe quem são as pessoas de verdade que estão vindo assistir. A Coca-Cola já viu o nosso parceiro, e pra gente é muito, muito mesmo, muito bom, e é muito valioso estar fazendo esse tipo de apresentação com a Coca-Cola. I feel when I see the show, explosion, explosion in my heart, explosion in my mind, and you guys make me feel so powerful, and so optimistic about creativity. It was Coca-Cola, Coca-Cola Brasil, and they are very proud of working with Afro-Reggae, and when I came down here two months ago, I came to meet them, and now I'm very proud to be working with Afro-Reggae. Outro 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 Obrigado.